Moradores de Sertãozinho reclamam de animais soltos pelas ruas. Cansados da situação, eles cobram da prefeitura. As imagens registradas por moradores do Jardim Nova Europa 2 mostram os animais que ficam soltos pelas ruas do bairro. Segundo eles, o problema acontece há meses. Esse caso vem acontecendo desde março deste ano. Eu mudei para cá em novembro do ano passado. E a gente vem sofrendo alguns transtornos por causa desse cavalo, porque eles ficam principalmente soltos aqui no bairro. A gente não sabe quem são os donos desses animais. E o problema principal não é o fato de ter os cavalos aqui, mas eles estarem sempre andando soltos na rua. A prefeitura já teria tomado ciência do problema, mas até agora nada foi feito para resolver a situação. Já passei, inclusive, um e-mail para a ouvidoria da prefeitura. A resposta que eles nos deram foi que não tem o que fazer neste momento. Eles não têm estrutura para tomar alguma atitude neste momento. Então, a gente está esperando alguma coisa do nosso poder público, da prefeitura em si. O que eles podem fazer para dar uma destinação correta para esses cavalos, um lugar apropriado para eles ficarem. E andando aqui pelo bairro, não é difícil encontrá-los. A nossa equipe acaba de flagrar cinco animais. Eles estão soltos aqui em uma área. E essa área fica muito próxima da rodovia Armando de Sales Oliveira. Se esses cavalos chegam ali na rodovia, o risco de acidente é grande. Com certeza, não só para a gente, também como quem passa com os veículos na pista, né? Pode acontecer um acidente, gerar até uma morte, né? Esses cavalos, se chegam ali na rodovia, o acidente não acerta. É, aí não tem nem jeito nem deles, nem motocicleta passando também. É fácil ver animais soltos por aqui? É, todo dia, todo dia que eu passo aqui, eles estão soltos. O secretário de meio ambiente reconhece o problema e diz que a prefeitura está trabalhando. O município de Sertãozinho, ele está trabalhando, intensificando sua fiscalização desses animais de grande porte. Não é só do Jardim Europa, nós temos vários pontos do município de Sertãozinho que foi identificado com um grande índice de animal de grande porte. A prefeitura vem atuando para chipar os animais a fim de identificar os donos, que podem, inclusive, ser multados. Nós estamos identificando esses animais com esses microchips. Nós inserimos esse microchip, a pessoa assina um termo de posse responsável desse animal. E se esse animal for pego solto de novo em via pública, ele é multado. Hoje, uma multa, ela é cobrada em um FESP. Ela gira por torno aí de R$ 627,00 a multa. Animais soltos ainda é um problema que afeta também outras cidades da macro região. Em Ribeirão, eles continuam soltos pelas ruas da cidade, gerando muita reclamação dos moradores. O serviço de recolhimento de animais de grande porte ainda está suspenso e quem depende do serviço reclama. Quando você pensa em animais soltos na rua, sem um recolhimento, você envolve risco para a população. De causar um acidente, de causar um problema, de contaminação, às vezes até de transmissão de doenças. Então é um problema de saúde pública também. André Costa para o Jornal da Clube. E agora ao vivo, ele traz para a gente mais informações, André. Pois é, Pússio, uma situação complicada, não é? O pessoal precisa agir rapidamente em Sertãozinho e também em outras cidades da nossa macro região para resolver essa situação. Para a gente falar mais sobre isso, nós convidamos o Carlos Renato Lira, advogado. Carlos, quais os riscos desses animais soltos representam à população e também aos motoristas de Sertãozinho? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Os riscos são de acidente de trânsito, vitimar pedestres, os próprios animais, que têm aí a possibilidade de terem as suas integridades físicas com atentado, sofrida. Os moradores dizem que o problema acontece há meses, nada é feito ainda sobre esse problema. É preciso a agilidade da Prefeitura para resolver essa questão? Não tenha dúvida. O Poder Público tem que agir, tem que criar um sistema, uma estruturação de fiscalização, de cadastramento, tanto dos proprietários quanto desses animais, e tomar uma atitude para que esses problemas que são reiteradamente publicados pela imprensa sejam resolvidos. Qual a responsabilidade do dono que deixa um animal de grande porte solto pelas ruas do município? Ele pode ser responsabilizado pela justiça por ter que reparar o suposto dano ocasionado a esses acidentes que podem ser ocasionados, acidentes de trânsito, ter que indenizar essas vítimas, e também até podem ser responsabilizados por crimes ambientais tipificados pela lei. A Prefeitura disse que o principal foco é chipar os animais de grande porte para que eles fiquem cadastrados. Esse é o caminho para evitar novos casos de animais soltos lá em Sertãozinho? Sim, é um bom começo. Quando o poder público não identifica quem é o proprietário desses animais e ocorre algum problema, o poder público fica responsável nessa reparação. Então, a Prefeitura, sabendo de onde são esses animais e quem são os seus proprietários, já é um bom começo para tirar a sua responsabilidade, para sair da inércia, sair da omissão e responsabilizar quem realmente solta esses animais nas ruas das cidades. Se a situação permanecer em Sertãozinho, o Ministério Público pode ser acionado? As entidades podem ser acionadas, o Ministério Público deve atuar, tem instrumento para isso. Tem a competência funcional de ser o representante dos interesses difusos na tutela do meio ambiente, tem instrumentos como o inquérito civil para apurar as problemáticas dos casos em específico e pode também entrar com uma ação civil pública no Poder Judiciário, buscando a reparação, a responsabilização, tanto dos responsáveis quanto do próprio Poder Público. Carlos, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto, Pussi, para mostrar que possíveis mudanças nos pontos de desembarque de ônibus intermunicipais continuam causando muita polêmica aqui em Ribeirão. Pussi. Deixe André.